Cadê ele? Cadê Tiringa? Galera, olha isso aqui, a gente chegou aqui agora na fazenda, Tiringa veio para cá. Ah, só para lembrar, todo mundo perguntando. Charles, cadê André? Cadê André? André sumiu. O que aconteceu? Aí, olha. Mas aprendeu como? Se praticou como? Sozinho. Sozinho? Olha, você tem certeza do que está falando? Olha, tem certeza. Você não aprendeu com seu pai não? Com quem? Que nem seu pai. Ele não sabe. Seu pai? Hum. Oxi. E aquele tempo todo em que ele passou no colo do tratorista, não aprendeu nada? Ah, ali do carreteiro. Ele aprendeu a andar de carreta. De carreta? Sim. Você não pilota trator e carreta muito mais pior? Trator é mais difícil. Mas você aprendeu mesmo da sua autoria, não foi? Se ninguém ensinar. Assim, graças a Deus. Ainda bem que eu vou confiar porque... Aí puxou a vovô menino. É, aí é artista. O velho também. O velho e a avô dele, eu vou te falar uma coisa. Tentou muito no colo dos outros? Não. Aprendeu por conta. Era velho caprichoso, viu? E você puxou aí. O corpo do seu parece. Esse corpão assim. Cagunção, musculante. E aí André? Ah? Mas aprendeu mesmo? Entendeu? Sim. Mas eu aprendi. Só não sabia que eu ia se realizar. Tá. É, né? Mas e qual que é a ideia? Mas para tudo tem seu tempo, né? É. E digo a você sem brincadeira. Quem planta, colhe. Ainda bem que não foi plantar. Se se encostar no palco... Para só colher agora. Não, já está colhendo. É se encostar... Me diga com quem anda, Eu digo quem você é. Ia se encostar no que? Hã? Tu falou aí que ia se encostar no que? Num palco tenha sombra. Tu se encostou muito já, não já? Eu... Me diga você. Me encostei, mas todos deu errado. Só teve um... Que eu me encostei... E deu para mim. Hã? Só foi esse que eu ainda hoje convivo. Convivo não. Foi a sua pessoa. E os outros que eu encontrei só levei e fumo. Foi? Só. Aí tem que encostar num palco que dá sombra. Que tenha sombra. Mas quanto maior melhor, não é? Hã? Quanto maior melhor, não é? É, a sombra é mais confortável, não é? É, aí ó. Toninho também gosta disso. Toninho também gosta de encostar num palco grande. Não, mas... É somente para levar a desvantagem. É, de pai para filho, de filho para neto. De pai para filho. De pai para filho não. Porque eu digo a você. Se eu me encostar num palco que tenha sombra, dá duas numa. Hã? Se não tiver... Se não tiver retorno para mim, eu sou fora. Eu não vou levar lá. Mas a espessura é qualquer um. Hã? A espessura é qualquer um. Ah, o que André? A espessura é qualquer um. Fala aí. Hã? A espessura é qualquer um, Tiringa? Hã? Não, não é qualquer um. Não é qualquer um. Que se fosse qualquer um, em qualquer canto que você chegar, se dar bem. Agora eu vou falar uma coisa. Mudando de assunto rapidinho. As coisas... É... É... É como se fosse... Como é que eu posso dizer? André, desde que hora que você está aqui? Na Lida? Na Lida. Todo dia. Todo dia. Todo dia? Sim. Seis horas. Tiringa, que hora você acorda? Não minta, não? Quatro horas. Não, é. Ah, filho de rapaz. Não, eu me acordo quatro horas. Agora eu não faço nada porque eu não tenho o que fazer. Mas porque eu me acordo quatro horas, eu me acordo. Para você ver um menino. Molecão. Mas também... Só pudera, né? Nessa idade aí, tem que ralar mesmo, né? Exatamente. E a época dele é essa agora. Quanto mais, meu filho, você pudesse acordar na idade que você está. Acordar mais cedo. Melhor seria para você. Sabe por quê? Porque quem se acorda cedo, analisa bem direitinho e sabe o que vai fazer. Que o pobre não pode dormir até meio dia, não. Que os passarinhos que não devem a ninguém quando dá quatro, cinco horas eles andam no mundo. E não devem a ninguém. E avaliem nós, seres humanos. Que tudo o que a gente faz é dependendo do... Do... Do dinheiro. Então, a gente tem que se forçar. E na idade que você está com especialidade. Plantar para curir, que nem eu falei. E você tem que arranjar agora enquanto é novo. Você não depender... Não depender de pais. Não depender de mãe. Nem de irmão. Nem de avô. Nem de ninguém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eu fico vendo as vezes as histórias de André. E de verdade. Isso que eu vou falar é verdade. Eu admiro. Ele toda hora que ele faz de manhã logo cedo. Quando está nos cavalos. Quando está no trator. Quando vai pegar o trator. É gritando. É feliz. Parece que ele se encontrou agora. Porque acaba deixando de viver naquela vida que você vivia lá. Não. Sério. De verdade. O que você acha? O... A caravila da Chaque? É. Tu prefere estar lá ou aqui hoje? Sério. Pode falar a verdade. Mas ela está aqui, né? Mas ela está aqui. Eu quero estar fazendo alguma coisa. Lá ela não fazia nada. Exatamente. É isso aí. Que se você estivesse lá. Você estava... Fazendo o que? Aprendendo o que já sabia. E aqui... A mentir. Hã? A mentir. E não fazia nada vagabundo para subir para baixo. Que era o que tu fazia lá, né? O Francisco está lá. Agora está comendo... Segundo eu converso. Mas ele está comendo os pau da ponteira para escorregar. Só não se escapuliu porque não achou uma facilidade. Para que? Para vir para aqui. E diga você sem brincadeira. Galera. Francisco para quem não sabe é Chico. Chico Butico. Nosso parceiro. Que está lá na chácara. Ele está doidinho para vir para cá mesmo. Ah, está doido. Ele disse a mentir. Tiringão. A maior pessoa aí não pode ficar por aqui. Galera, olha isso. Olha que coisa linda isso aqui. Olha essa imagem aqui. Aqui é onde nós estamos trabalhando. No Piauí. E todo dia nós estamos nessa luta aqui. E aí, voltando ao assunto que eu estava falando sobre André. Eu fico vendo nos stories e não é mentira não. O bicho toda hora é feliz, alegre, sorridente. Ser criança é viver num mundo de magia onde tudo se transforma em alegria. É foda. E essa aqui é a vida, meu filho. Continue, capriche e corra atrás do objetivo. Que quem trabalha, Deus ajuda. Ô, 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 ô André. Sério. Caramba, fugiu a pergunta que eu ia fazer agora? Fugiu. E não era mentira. Não era mentira. Aí agora pararam para almoçar, né? Que o homem não é de ferro. Descansar, né? E daqui a pouco voltar para a lida de novo. O que vocês estão fazendo hoje? Cobrindo o feno. Ah, incorporando a plantação onde vai ser o feno ali. Mas termina hoje, sabe? Termina? A metade é preciso agora já. Ficou só aquele pedacinho lá de cima. Perto do... Sim, lá. Lá daquela mata lá. Sei. O tempo todo eu fui tapado já. Incorporando, galera. É isso aqui, ó. Depois que jogou a semente. Aí vem incorporando para quem não sabe. Para enterrar a semente. Passando uma madeira, um tronco assim. Para enterrar a semente. Para, enfim, nascer com mais facilidade, né? E o vento não levar. Aquela chuvinha que vinha aqui escorrer um pouco, não levar. Então a gente está incorporando a plantação que foi plantada aqui. Na verdade é lá para baixo. Para aquele lado de lá, ó. Aquela região lá. Aqui já foi tudo feito. Incorporado esse lado de cá, André? Já. Até na divisa lá. Até na divisa lá. Então é isso aí. Você entendeu, Tiringa? É. Então eu vou só reforçar para você, tá? Ele trabalha... Ó. Tem uma frase que essa frase você vê em muitos lugares aí. Onde quando você trabalha no que você gosta, você não trabalha um dia da sua vida. Você se diverte. Eu vejo o André toda hora. Vejo mesmo. Não é mentira, né? Eu acompanho ele no Instagram e eu vejo toda hora ele gritando, feliz, rindo. Bota umas músicas lá da hora. Ou seja, feliz da vida. É ser criança. Mas você sabe qual é o problema? Qual é o problema? Após lhe diga aí. Era igualmente você se encostar em uma parede completa de picudo. Só chupando. Chupando sangue. Hum. Aí. Não dava uma oportunidade. Para eu melhor lhe dizer. Não vou falar nem em transporte. De um veículo. Um animal. O animal de estimação dos donos lá, ele não aceitava ninguém. Aceitava? Não aceitava. Eu duvidava o animal de estimação dele, ele aceitava. Era para ir dar água ou um banho. Era para ir puxando. Dar um banho. Não era para montar não. Para amarrar. Aí você veja a situação. É urgente como um homem é. E você dá a oportunidade. Paga bem. O máquina de fumar trabalhar. Põe a seta. Não tem comadinha. Aí o que é que ele quer mais? É se interessa aí correr atrás. E quando for mais adiante ele vai correr o que ele fez. É por isso que eu falo. É continuar sendo criança. É continuar sendo criança. Porque ser criança é viver num mundo de alegria. Onde tudo se transforma. Aliás, é viver num mundo de magia. Onde tudo se transforma em alegria. E é nós estamos juntos. Vamos que vem. Vamos voltar para arrombar. Aqui nós estamos é com Tiringa. O famoso... Quando voltamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aí